Aqui é o Márcio Beira da cidade de Amaragi, Pernambuco, e hoje vamos falar do tema sobre o Carnaval Brasileiro, Estadual e Municipal. A ex-festividade carnavalesca do mês de fevereiro sempre há de comemorar pela população festiva folclórica que se manifesta no seu modelo de representação entre a cultura e tudo aquilo que se vive na sua manifestação explosiva, vibrativa e muito, mas ainda na alegria de esperar pelo momento para que possa extravasar tudo aquilo que tem dentro da pessoa. A manifestação folclórica que existe dentro do seu próprio tempo e que passa a ser centenária, milenar e que entre todas as nações entre todos os povos, os brasileiros se manifestam de uma maneira que faz o brilhantismo a cada momento de sua emoção. Entre as famílias, amigos, enfim, no seu mundo cultural e social, entre todas as classes que se passam a ser do mesmo sentido, a vivenciarem tudo aquilo que se passa nos dias de folia. O carnaval, tudo aquilo que se expressa dentro da pessoa para que possa mostrar a sua elegância, a sua beleza, o seu jeito de ser, para com a sua comemoração. Isso é o carnaval. Carnaval que vive dentro do município, que passa a ser do estado e que passa a ser do país, de uma fórmula cultural a nível nacional, universal para todos os brasileiros e todos que gostam de comemorar o carnaval. O carnaval pode ser o ano inteiro, dentro daquilo que você pode se manifestar, mas a data comemorativa é em fevereiro. E o carnaval expressa o sentimento, a beleza e a vibração de todos os brasileiros, pernambucanos e amaragienses. O nosso abraço!